Uma marcação contra o ponteiro esquerdo, o Joãozinho, porque Zé Sérgio fica inicialmente no banco de suplentes. O que não quer dizer que o Joãozinho é o titular e o Zé Sérgio é a reserva? Tá aí, Joãozinho. Saiu o cruzamento, é bom. Zico, Falcão, gol! De Falcão para a seleção principal, na marca de 5 minutos e 40 segundos, numa boa jogada individual do ponteiro esquerdo, o Joãozinho, que pintou no espaço muito curto e cruzou na medida. A bola ainda tocou no Zico e o Falcão, ao seu estilo, repare bem, bateu forte, indefensável para o goleiro Marola. 1 para a seleção principal, 0 para a seleção de novos. O Falcão, Batista, Mauro Galvão do Inter e ainda o João Luiz do Vasco devem jogar somente no primeiro tempo, pois o Inter joga com o Atlético Goianense amanhã em Goiânia pelo Campeonato Nacional e o Vasco da Gama contra o Vitória da Bahia aqui no Maracanã. O lançamento é feito por Luiz Cláudio Tarciso aparecendo. Pois, o jogo da seleção brasileira. Está o lançamento de Júnior. Vai embora Joãozinho, é questão de acreditar no mano a mano. Saiu o cruzamento, olha o gol. Grande gol numa jogada de Joãozinho com o Reinaldo tocando de cabeça. 2 para a seleção principal, 0 para a seleção de novos. 2 lances do ponteiro esquerdo, Joãozinho, 2 gols. Esse de Reinaldo de cabeça, observe bem. Foi. Ele é um homem muito habilidoso. Mauro Galvão na cobertura, saiu o cruzamento e aí ficou fácil. 2 a 0. Batista. Falcão. Tarciso fugiu na hora certa. Pode até acontecer o terceiro gol, ele vai marcar o pênalti. Marcou o pênalti do zagueiro central, Luiz Cláudio do Botafogo, sobre Tarciso. Quando o Tarciso exatamente preparava a perna direita para o chute. Wilson Carlos dos Santos apontou a marca fatal ali. Zico para a cobrança. Tem muita gente para bater pênalti nesse time, hein? Zico, Nelinho, Falcão. E o Tarciso agradeceu ao Falcão pelo lançamento. Cobrança para Zico, a chance do terceiro gol, está aí Marola. Observando. Terceiro gol da seleção principal. Zico. Cobrando fácil. Com muita personalidade. 3 para a seleção principal, 0 para a seleção de novos. Seleção brasileira. Bom, eu já, eu tinha visto o Luizinho jogar por duas vezes, especialmente, passei a conhecê-lo agora. Eu acredito que já mostrou ser um grande jogador, com condições, inclusive, de permanecer. Agora, vamos ver num teste muito mais forte qual é o comportamento dele. Porque é um jogador que está nascendo agora, a gente não pode fazer uma análise mais profunda, porque não pegamos a equipe forte. Mas, de qualquer maneira, ele já mostrou que é um grande jogador. E sai o gol da seleção de novos, numa jogada complicada e o Robertinho acabou completando na frente do Raul. Uma jogada que começou dos próprios pés do Robertinho, que é um dos artilheiros do campeonato brasileiro. Ele enfiou a bola para a ponta direita, foi lançado e conseguiu fazer o gol. Cruzamento de Nelinho, Toninho Cerezo de cabeça. Olha o Sócrates cara a cara com Gilmar, de calcanhar. Que lance maravilhoso! Maravilhoso Sócrates! Esse gol não foi dele, mas tudo ele fez. Reinaldo completou, 4 a 1. E um jogador desses anuncia que em 1982 vai abandonar o futebol. Em 1982 ele terá 28 anos. É incrível que isso aconteça no futebol brasileiro. Que jogada sensacional de Sócrates, veja bem. Aí o Reinaldo... Foi bastante incisivo. Que bola do Zico. Olha o outro gol. Reinaldo! Reinaldo, perna esquerda, perna que se referia ao médico. Cara a cara com o goleiro Gilmar. 5 para a seleção principal, 1 para a seleção de Novos. Aí foi a velocidade de Zé Sérgio. Foi derrubado. Foi pênalti, claro. Foi pênalti, claro. Porque ele deu a perna esquerda de apoio para fazer a volta no jogador André. E acabou sendo derrubado. 5 a 1 a perspectiva do sexto gol. O Zico para a cobrança. Vai Gilmar para o centro do gol. O Zico. Com a perspectiva de marcar o sexto gol para a seleção principal. Ele bateu no canto esquerdo do goleiro. O primeiro pênalti. Qual o canto agora? No direito. 6 para a seleção principal, 1 para a seleção de Novos. No placar eletrônico do Maracanã, o nome do Zico é escrito de forma diferente de todos os outros jogadores. Vai a cobrança. Outro ângulo. Então, isso aí, temos que tentar corrigir durante os futuros treinamentos para levarmos essa equipe a Toulon. Joãozinho. Procura o Baltazar. Golaço de Baltazar. Que gol incrível de Baltazar. Onde é que ele colocou essa bola com um desvio de cabeça? Um cruzamento de Joãozinho para o centroavante, que assistiu o jogo tranquilamente no banco de suplentes na seleção de Novos, de repente entrou com a camisa amarela na seleção principal e faz um grande gol de cabeça. Provando que é, indiscutivelmente, uma grande promessa para o futebol brasileiro. Baltazar. Mas esse tipo de gol...